Fala galera, você está no Gameplay RJ aqui, fala com vocês, é o David Jones, galera, hoje, bom, não é um unboxing, porque, bom, é uma caixa, mas, deixa eu tentar explicar pra vocês, a Warner, né, do Brasil, Games, né, Warner Games do Brasil, entrou em contato comigo, a gente está com uma relação bem próxima, desde, da Brasil Game Show do ano passado, onde eu entrevistei o Edboom, quero agradecer muito ao Thiago, é, tanto pela entrevista com o Edboom, Thiago, eu vou agradecer você por mais da minha vida inteira, por você ter conseguido isso pra mim, Mas, é, ele, né, teve o lançamento de Mortal X, obviamente a gente estava conversando sobre isso e tal, infelizmente, né, aqui no Brasil a gente tem menos recursos do que lá fora, e foi mais difícil conseguir as coisas, mas, de qualquer jeito, eles mandaram pra mim um kit de Mortal Kombat, eu achei irado, e eu vou mostrar pra vocês, tem algumas coisas interessantes aqui, bom, primeiro nós temos, ó, é isso aqui, que é o pôster, é, do Scorpion, deixa eu pegar, ele, infelizmente ele é pequeno, se ele fosse grande, que nem esse daqui de trás, eu ia acabar emoldurando também, mas esse aqui eu só vou guardar, dar uma olhada no meu pôster do Scorpion, Olha agora que eu vi, tá autografado pelo Edboom, que loucura, cara, agora eu gostei, oh yeah, olha que foda, gostei, não, nossa, agora, agora eu vi vantagem disso aqui, eu não tinha visto que tava autografado, gostei, vou guardar isso aqui bonitinho, né, autógrafo do Edboom, eu sou burro, né, cara, quando eu falei com o Edboom, eu não pedi um autógrafo pra ele, bom, agora eu tenho, é, nós temos também, o jogo, eles me deram uma versão em PC, tá lacradinho, galera, e provavelmente eu vou sortear pra vocês, vocês querem que eu sorteia isso, vocês querem que eu sorteia isso aqui? Clica no gostei aí, comenta, vocês sabem, talvez a gente faça uma live e eu sorteio isso aqui, o que vocês acham? Acho legal, né, a versão pra PC tá lacrada, eu não abri e nem vou, porque eu comprei a versão PC digital e pra Playstation também, então, né, faz o tempo, eu tenho curiosidade pra ver o que tem aqui dentro, porque eu não vejo um jogo de PC há tanto tempo, mas não deve ser tão, é, jogo físico, né, não deve ser muita diferença, mas tá aqui, né, aqui ó, ó, com a Pit, pô, aí, agora você compra, né, Bom, é, cadê? Ah, tem uma parada bem legal aqui, é um chaveiro, galera, olha isso, é um chaveiro do Mortal Kombat, tá, deixa eu abrir, ah, deixa eu abrir esse chaveiro do Mortal Kombat, e é tipo, bom, eu não entendi bem o que que é, é pra ser um shuriken isso aqui, shurik, sei lá como é que fala, sei lá, é um chaveiro maneiríssimo do Mortal Kombat, eu gostei, de metal, né, não é de plástico e tal, e tem aqui escrito Mortal Kombat X, né, e é tipo, eu não sei, bom, podia ser, podia ser a corrente do Scorpion, imagina, foi a ponta da corrente do Scorpion, isso é irado, não é, mas é maneiro, ah, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui, bom, então a gente só tem, caramba, eu botei aqui, eu só tenho a última coisa aqui, que é a parada mais diferenciada disso aqui, isso aqui é diferenciado mesmo, que é, galera, uma camisa do Mortal Kombat do Brasil, dá uma olhada, olha isso, calma aí, deixa eu botar aqui pra vocês verem, ó, olha só, tá vendo? Ah, é que eu não tô conseguindo enxergar ali, ó, ah, agora sim, tô conseguindo ver a moral, tá vendo? Tá vendo? O logo do Mortal Kombat, na pegada do Brasil, tá? A camisa normal, o tecido dela é tipo, é tecido de roupa de futebol mesmo, sabe? Aqui atrás, olha que foda, tá escrito Combate 10, ainda bem camisa 10, gostei, do Zico, quer dizer, do Zico do Flamengo, mas, bom, entenderam, né? Combate 10, embaixo, né, a continuação do logo do Dragão, pô, ficou maneiro pra caralho isso aqui, vou te falar, porra, aí tu vê aqui, né, Tem o símbolo da Warner Brothers Brasil, aí aqui, né, do, do, na manga, a gente tem, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o logo, caramba, tô horrível É o logo da Netherrealm, como vocês podem ver, né? Netherrealm, muito bem feito, qualidade muito boa, e do outro lado nós temos a bandeira do Brasil Ó, maneiro, né? Gostei muito dessa camisa aqui, hein, bem diferenciada, é, o item, eu não sei onde que você consegue arrumar isso aqui, sinceramente, nem sei se consegue arrumar isso aqui, gostei, gostei É, o chaveiro é irado também, eu vou botar com certeza na minha bagulha chave, tipo, o pôster com o bagulho de boom irado E o jogo, gostei muito, muito obrigado pela Warner Brasil por ter me cedido disso aqui, eu com certeza vou dar um jeito de sortear isso, talvez não seja eu, talvez dê pro Igor fazer uma live e sortear É, mas a gente vai dar um jeito de sortear isso aqui, não tem porquê eu ficar com isso aqui pra mim, é, eu já tenho no computador, já tenho no Playstation, todos os meus amigos também tem, então nem tenho pra quem dar isso aqui Então vou dar pra vocês, é, gostei pra caramba, Thiago de novo, você sabe, irmão, muito obrigado, sabe, é, eu fico feliz que existem empresas de jogos que estão com esse contato aqui O Thiago sabe muito bem, é, a Warner Brasil sabe que eu meto a boca aqui, já reclamei diversas vezes, inclusive do próprio Portal Combate, já reclamei das coisas que eles fizeram Mas é aquela parada, né, a Warner Brasil, específico, não tem, não tem autonomia, eles não decidem essas coisas que a Warner está fazendo de ruim Mas, é, e eles estão muito próximos da comunidade, isso é muito bom, eu espero que a gente consiga fechar mais parcerias aí no futuro É, e de novo, agradecer, eu não, realmente não esperava isso aqui, ele falou pra mim, mandou, eu recebi logo depois e eu achei muito, pô, essa camisa aqui tá muito maneira, mané Caraca, vou tá vendo, na época da Copa só vai dar isso aqui, maneiro, gostei, é, muito obrigado, tá, todo mundo que assistiu É, se vocês gostaram, esquece de se inscrever, comenta aqui embaixo, vamos ver como é que a gente vai fazer pra sortear esse Mortal Kombat X Mas eu vou dar um jeito de sortear, então é isso galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!